Olá, seja bem-vindo ao Eu Por Aí, o programa do blog, Eu Por Aí no YouTube. Se você não conhece meus vídeos, clique na playlist e saiba por onde eu já passei. Aproveite e deixe aí o seu like, se inscreva no canal, mande seu comentário. Continuando hoje os meus voos por Lisboa, vamos voar um pouquinho além. Vamos pra margem sul, em Sesimbra, no Cabo Espichel, que é um lugar que às vezes não tá no radar de quem vem principalmente muito rápido pra Lisboa, porque fica um pouco longe da cidade e também com um acesso mais restrito. Mas é um lugar que se você planeja vir a Lisboa, então você tem que colocar no seu roteiro. Então roda a vinheta e eu mostro pra vocês o Cabo Espichel. O Cabo Espichel é uma elevação rochosa a 40 quilômetros ao sul de Lisboa. É sem dúvida um dos melhores lugares para ver o pôr do sol. Na base do penhasco fica o mar, com ondas batendo nas rochas, às vezes calmo, às vezes violentamente. Além de ser um lugar de extrema beleza para ver o mar, pássaros e embarcações que passam ao longo da costa, o Cabo Espichel é também um lugar sagrado. Conta uma lenda que no século XIII, a Virgem Maria apareceu na beira de uma falésia e então o lugar se transformou em um ponto de peregrinação. Sendo construídos ali uma capela, uma ermídia, a igreja de Nossa Senhora do Cabo, protetora dos pescadores, e uma hospedaria de fiéis que atualmente está fechada. A igreja segue aberta para visitação. Perto dali há um sítio arqueológico onde foram encontradas pegadas de dinossauros dos períodos Jurássico e Cretáceo. Outra atração do Cabo Espichel é o farol, construído no século XV e que ainda está em operação. O farol é responsável por sinalizar para as embarcações dos perigos desta parte da costa. Para chegar ao Cabo Espichel, você tem alternativas como alugar um carro, ir de transporte por aplicativo, ir em alguma excursão ou de transporte público. Se você estiver em Lisboa e optar por pegar um transporte público, o jeito mais fácil é tomar um barco no Cais do Sodré até Cacilhas e de Cacilhas pegar o ônibus 114 ou 108 para Paio Pires. E em Paio Pires pegar o 203 até Cezimbra. O final deste percurso é o ônibus 201 de Cezimbra até o Cabo Espichel. Não deixe de visitar esse lugar que é um dos mais lindos na região de Lisboa. Espero que você tenha gostado desse voo no Cabo Espichel. Se gostou, como eu disse, deixe aí o teu like, deixe o seu comentário. Quer escrever para mim? Só mandar um e-mail, contato arroba euporai.com.br. Deixe também o seu like e se inscreva nas minhas redes sociais. Eu estou no Twitter, no Instagram, no Facebook. E é isso. E acesse também o blog euporai.com.br. Até a próxima.